Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com... Renato Ceveniani, retornando desde aquele review de DMC5 lá no ano passado, pra falar de um jogo delícia, Caio. Exatamente, meus amigos, todos vocês acharam que era o Alane, né? Eu sei que acharam, mas não é não, vocês estão enganados. Pegar a dina do Malane aqui pra vocês, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Renato Ceveniani aqui do Meia Lua, pra poder comentar de um jogo aí que nós recebemos muito antecipadamente da nossa querida Playstation aí, que é o famigerado, o que está deixando a galera curiosa por conta dos mistérios que estão circundando o jogo aí, que é o nosso querido Death Stranding, feito pelo Kojimão, Renato. Kojimito, né? Segundo várias pessoas aí. Vamos destrinchar esse jogo aqui só de levinho. Só de levinho, sem spoilers, fiquem tranquilos que a gente não vai dar spoiler nenhum do jogo aqui, a gente vai simplesmente emitir a nossa opinião sobre tudo o cara do Death Stranding que a gente pode jogar, entendeu? Mas antes a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Renatovski. Vamos começar falando aí, cara. Tirou o elefante da sala de uma vez, vamos começar falando dessa história que está deixando todo mundo maluco aí. Comece falando aí o que você pode sentir aí da história até o ponto que você jogou, meu amigo. Tá, vamos lá. O Caio já terminou o jogo, eu ainda não terminei o jogo, mas eu fiz até o capítulo 3, que é basicamente o que está permitido segundo o embargo da dona Sônia. Bom, do que eu vi da história até o momento, primeiro eu gostei de como ela é apresentada. Eu gostei do tutorial, digamos assim, o prólogo, né? Ele embasa bem o porquê que o Sam, né? O personagem principal, interpretado pelo Norman Reedus, está naquela situação e porquê que ele está ajudando e quais são as consequências dessas atitudes todas que ele tomou antes, né? Nesse prólogo, para que ele comece a tomar rumo, né? Dessa história ali. Um ponto que é dito já pelo Kojima, inclusive, né? É que a história nesse início, inclusive até o capítulo 3, que é um dos maiores capítulos desse jogo, ela é um pouco lenta. Eu achei até o capítulo 2, ela é bem rápida, na minha opinião. Achei ela muito bem contada, o ritmo é muito bom. E aí nesse capítulo 3, que é basicamente o capítulo que vai te dar todo o arsenal, digamos assim, de funções e conhecimento e documentos, conhecer os personagens e tal, é nesse momento do capítulo 3. E ele é bem mais arrastado, ele é bem mais lento. O capítulo 3, ele dá uma embasada maior em tudo que está acontecendo ali, entendeu? Porque assim, o jogo, ele começa com seus mistérios. Do mesmo jeito que a gente sabe ali, que a gente viu nos trailers e tudo mais. Ele começa explicando o que é o fenômeno do Death Stranding, não como ele acontece. A gente só sabe que ele aconteceu, mudou a percepção das pessoas ali, sobre o mundo, como ele é hoje e tudo mais. Como mudaram essa percepção de mundo, eles têm um contato maior com o outro lado, vamos dizer assim. Daí o surgimento dos BTs, como eles falam em inglês, ou EPs, como tá aqui agora também, né? Porque o jogo, ele tá totalmente dublado em PT-BR, a gente vai comentar sobre isso ainda. E eu achei bem interessante também como o jogo começa, porque ele é muito cinematográfico, né? Como já era de se esperar do Kojima. E com esse elenco de peso, que a gente ainda vai comentar aqui também sobre cada um deles. E eu achei bem interessante, cara, o cerne ali, entendeu? Que é basicamente, as cidades estão isoladas naquele mundo, né? Afetado pelo Death Stranding. E a sua missão é conectar todo esse povo e reconstruir a América. Isso é o básico do jogo, entendeu? Que a gente tem que entender aí. Como o Renato até falou, a gente vai conduzindo a história ali, entendeu? Vai entendendo melhor o que tá acontecendo. Só que, à medida que algumas respostas vão aparecendo, outras perguntas vão surgindo em cima dessas respostas. E isso permeia o jogo todo, cara. Sim, eu acho isso muito interessante. E eu acho um jeito legal de você construir o mundo desse jogo, né? Você utilizar o conhecimento que é pulverizado por aqueles personagens que estão distribuídos, né? Nas outras regiões. E que, a princípio, não têm contato uns com os outros, né? Então é uma forma interessante de você apresentar esse conhecimento. O problema disso é que, como essas pessoas não têm certeza do que elas estão falando, você, como jogador, acaba ficando um pouco confuso. É um artifício bom, mas que tem o seu lado ruim, que é você gerar uma confusão extra ali na cabeça do jogador. Nesses primeiros três capítulos, os conceitos que estão sendo apresentados, se você der uma pescada específica ali, nos documentos que você tem pra ler, nos e-mails, mensagens, conversas, você acaba pegando ideias que são razoavelmente básicas, assim. Conceitos de mitologia, conceitos científicos, conceitos religiosos, que ele vai permeando ali. Essa base inicial parece muito simples. Eu acho que tá no caminho certo, pelo menos. Isso que eu ia comentar, como eu já zerei o jogo, então, assim, eu tenho o vislumbre geral, assim, do que acontece, como as coisas vão desenrolando. E eu tenho que te dizer, cara, que realmente, o que o Kojimba falou, que o início do jogo é um pouco lento, realmente, ele começa a embalar ali, cara, pouco antes da metade pra frente. Alguns personagens que a gente só tem um pequeno vislumbre no início, começam a ser mais inseridos na história, a gente vai tendo mais respostas também das coisas que estão acontecendo, mais confusões vão gerando na nossa cabeça, como o Renato acabou de explicar, porque isso acontece, entendeu? Mas, assim, é um jogo denso, com a história muito densa também, que a gente tem que prestar atenção, cara. Eu recomendo muito, isso aconteceu comigo, que quando a gente estiver jogando o jogo, vocês aí que estiverem jogando, foquem apenas nele, desliguem o celular, desliga tudo se você tiver a desligar, que pode tirar a sua atenção. Principalmente prestando atenção na história, porque é muita informação jogada em você, tem hora, e você tem que estar atento a isso ali, porque depois você vai ter só os files pra você dar uma pesquisada. Logo após terminar o jogo, por exemplo, não tem o modo filme ou todas as cutscenes liberadas pra você poder conferir ali, relembrar algum ponto ali que pode ter ficado um pouco confuso e tal, mas as respostas todas elas chegam, cara. Fiquem tranquilos, entendeu? Pode ficar um pouco confuso e tal, a gente tem que absorver muita coisa ali na hora também, mas as respostas elas chegam, e eu achei muito foda, cara, porque o Renato até comentou, que eles usam muitos conceitos científicos, religiosos e tudo mais. O Kojima, eu achei que ele foi bastante criativo nisso, porque ele pegou conceitos históricos da nossa história mesmo, né, dos nossos seres humanos e tal, de antigamente e tudo mais, ele usou tudo isso pra poder embasar essa história fictícia que ele criou, entendeu? Envolvendo o Death Stranding e tudo mais. Então, ficou muito legal. Esse é um jeito legal, né, de você criar algo no mundo real. Em outro ponto, do jeito que a história é contada, eu tenho alguns problemas, assim. Sim, eu também. Porque, assim, a gente tá se locomovendo, né, de um lado pro outro, e a gente vai interagindo com alguns personagens. Só que como tem o Death Stranding, tem as EPs, tem um monte de outras coisas acontecendo, que torna esse mundo meio inabitável, as pessoas não ficam falando com você pessoalmente. Elas normalmente são hologramas. E aí, eles aparecem pra vocês a qualquer momento, pra falar coisas. E aí, eu acho meio aleatório, sabe? Chega numa base nova, você faz o que você tem que fazer, e aí o cara termina, ah, obrigado, não sei o que lá, pela ajuda que você deu pra gente, e de repente entra o outro cara que não tem nada a ver com o bagulho, começa a te jogar um monte de informação, e não sei, eu achei, essa forma que ele achou de contar a história, eu não sei se tem muito jeito na outra saída, né? Eu achei um pouco maçante, porque eu sei que, na hora que eu chegar na próxima etapa, vai ter o cara falando na minha orelha, aí eu vou ter que entrar numa sala, e aí vai falar mais um monte de coisa, e na hora que eu sair da sala, vai falar mais um monte de coisa. Essa repetição específica, de você saber exatamente que você chegar naquele momento, vai acontecer uma sequência de passos específicos, eu achei ruim. E outra coisa é, quando você sai pra começar uma nova missão, dá, tipo, sei lá, três segundos, o cara te liga, e ele começa a falar mais um monte de groselhas na sua orelha, amigo, você não podia ter falado isso enquanto disseram um holograma ali no bagulho? E algumas das informações que eles falam estão nos arquivos, então devem ser informações que, tipo, ah, vamos considerar que o cara não leu o arquivo ainda, e vamos jogar pra ele aqui, senão ele vai perder o bonde da história. Os files, inclusive, que a gente tá comentando aqui, eles são uma porção bastante importante do jogo, entendeu? Se vocês querem entender mais da história do que que tá acontecendo, as entrevistas que são liberadas aí, conforme você vai reconectando a América, elas são muito importantes, cara, elas explicam desde a importância dos bebês, que a gente ainda vai falar, dos Death Stranding, essas coisas todas, entendeu? Então é importante você passar um tempinho ali nos files, pra poder ler ali, entender melhor, e isso também me incomodou um pouco, essa questão de como a história é contada, eu senti falta, pelo menos ali no início, porque mais pra frente isso até dá uma melhorada, de cinemáticas, entendeu? Contando ali a história, a interação entre os personagens e tal, isso melhora de uma porção do jogo pra frente ali, entendeu? Já cometei com o Renato depois mais pro final do jogo ali, que é o mais assistido que joguei, mas isso foi legal. Mas foi uma coisa bacana, porque ele começou a jogar as informações, as respostas que eu queria e tudo mais em mim aqui, e eu tendo que absorver aquilo tudo, eu falei, caralho, que foda, e foi, entendeu? E o que eu acabei de comentar, sobre o bebê, que eu acho que é um aspecto importante da gente comentar aqui, obviamente, sem entregar o ouro do que é esse bebê e tudo mais, a gente sabe que ele é uma ferramenta, eles colocam isso no jogo também, a gente vê isso nos trailers, que é utilizada pra gente poder identificar os EPs, pra gente poder vê-los ali, entendeu? Só que uma coisa que eu achei bacana, pelo menos eu que exerguei o jogo assim, eu tive mais contato com o bebê ao longo da jornada, a gente cria, eu pelo menos criei uma empatia com ele, a gente tem que tomar conta dele, quando a gente encontra os EPs, quando a gente cai no chão, começa a ficar estressado, começa a chorar e tal, e a gente tem uma barra lá embaixo, a barra de saúde do bebê, vamos dizer assim, e à medida que ela vai diminuindo, ele pode entrar no estado de autotexomia, eu acho que é o nome do negócio, e você tem que constantemente ficar acariciando o bebê, brincando com ele, pra ele poder melhorar, chegava em pontos assim, tipo, eu ficava tão assim, imerso no que tava acontecendo ali, que quando eu dava uma queda, alguma coisa assim, ou enfrentando as EPs, eu ficava vidrado, cara, na saúde do bebê, porque eu tava preocupado, eu falei, calma bebê, Radia vai passar disso aqui, relaxa. Dá meio raiva assim, cara, porque, obviamente é um bebê, ele é muito sensível, né, não é tão difícil assim, você cair na merda ali, e dar ruim, e ter que mudar toda a sua estratégia de como cumprir aquela missão, se você não prestar atenção no bebê, né. E ele tem grande importância na história também, cara, isso foi uma das coisas que eu fiquei assim, tipo, que massa, velho, quando eu vi assim, entendeu? A gente já levantou vários pontos aqui, entendeu? A gente gostou da história, eu que zerei, eu gostei muito mesmo assim, o que o Kojima criou, é meio confuso, sim, mas com um pouco ali de foco, você pesquisando os files, você vai entendendo. Eu mesmo ainda tô digerindo muita coisa, porque é muita coisa, cara, é muita coisinha assim, detalhe minucioso, a história, que usam conceitos históricos, pra poder embasar o que tá acontecendo, então, é um jogo que vai prender a gente por muito tempo, pra poder entender melhor. Isso, cara, aliado ao elenco de peso, né, a gente gostou da história, mas, não foi simplesmente a história, o elenco do jogo também, é fantástico, cara, a gente tem nomes de peso ali, a gente tem o Norman Reedus, né, como o Renatovis que comentou aí, a gente tem o Mads Mikkelsen também, é um ator assim, fora de série, eu nunca cheguei a acompanhar obras dele assim não, mas eu conheço o trabalho do cara, eu sei que ele é foda. É bom, o Del Toro, né, que ao invés de dirigir o Kojima, ele é um ator. Exatamente, o próprio Troy Baker aí, que faz o Higgs, né, que é um dos vilões do jogo aí, e também faz o Joel no The Last of Us, que muita gente conhece. A Leah Siddux, inclusive eu acho que o grande problema, na questão de atores ali, é Norman Reedus e Leah Siddux, são os dois que eu não gostei muito assim. O Norman é ok, né, é o cara caladão, fechado, não sei o que, blá blá blá, beleza, cai, a Leah faz a personagem da Fragile, eu não sei se é por causa da dublagem, que não funcionou, dela, tá, dos outros eu achei que ficou boa, mas o dela eu não gostei muito da interação, sei lá, a expressão que a atriz passou na captura de feição e voz, não sei o que lá, eu não joguei em inglês ainda, né, jogamos só em português, a voz que a dubladora dá a entoração, etc, eu não sei, não tá casando pra mim, eu não sei se é culpa do original, ou se é culpa da adaptação, eu não sei, queria ter gostado, porque eu gosto da atriz. É assim, a gente sabe o potencial de todos desse elenco, entendeu, principalmente o Norman Reedus aí, que o personagem dele realmente, ele é um cara mais calado, que não se expressa tanto, mas isso é coisa do próprio roteiro, do personagem dele, não é culpa do Norman Reedus. A Lia, que o Renato tá comentando aí, eu consegui simpatizar mais com ela, por conta das coisas que acontecem com ela, entendeu, então assim, quando ela vinha e tal, ela sempre tem aquele tom mais melancólico, a personagem, você não vê ela rindo o tempo todo, ou qualquer coisa do tipo, entendeu, ou fazendo piada, algumas coisas assim, ela é mais melancólica e séria mesmo, mas é por conta de coisas que ela passou no jogo, que são reveladas pra gente, isso eu achei muito legal. Agora, pra mim, cara, dentre todos ali, os que roubam a cena, definitivamente, é o Mads Mikkelsen, e o Troy Baker, que é o Higgs, principalmente o Troy Baker, porque o vilão dele, o Higgs, eu achei espetacular, porque assim, ele é sarcástico, ele é imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer, ali, entendeu, e ele tem todo aquele jeitão, um malandrão, assim, na hora de conversar e tudo, então assim, eu achei que deu até um charme pro personagem, nossa, eu gostei muito do Higgs, e o Mads, ele é aquele cara assim, pô, não preciso nem falar, ele é aquele cara mais sério e tal, ele passa uma carga dramática muito grande pra gente, quando a gente tá jogando. É, a parte mais enigmática do jogo é o Mads, né? É o Mads, exatamente, cara, exatamente, vocês vão entender quando vocês jogarem o porquê, mas eu gostei muito, esses dois, assim, principalmente, mas todo o elenco é muito bom, dublagem, então ela tá muito boa, cara. A voz do Norman Reedus, mesmo, é a do mesmo dublador que dubla ele no The Walking Dead, lá, fazendo Daryl, entendeu? Então, assim, eles pegaram dubladores profissionais aqui do Brasil, que fazem trabalhos que a gente conhece, pra poder dar vida a esses personagens, e ficou impecável, cara, ficou muito bom. Com vários NPCs, eu falo, caraca, é a voz daquele cara, é aquele, é aquele. Exatamente, cara. Agora, partindo pra aquele aspecto também, que todo mundo quer saber como é que é o esquema, né? Que é o gameplay, unido também aos gráficos, a gente vai comentar aqui dentro disso, gameplay, cara, ele é uma coisa assim, que eu tava meio preocupado no início também, depois de alguns trailers que eles mostraram, porque a gente vê o Norman Reedus ali andando pelo mundo, com suas cargas nas costas, e acabou, é isso, entendeu? Realmente, o jogo ele é bem assim, mas assim, o gameplay, cara, ele realmente foi uma coisa que me surpreendeu, porque é bom, mano, é divertido você jogar o jogo ali, mesmo que não tenha combate, muitos combates na verdade, porque assim, esse é um jogo de exploração e descoberta, ele não é um jogo de combate, entendeu? Então a galera que tá esperando assim, muitos combates frenéticos, tiroteio pra todo lado, cara, tira o cavalinho da chuva, não é o jogo pra você. Não é, não é. É legal, porque você tem que fazer as entregas, né, o Sam, ele é um portador, ele é um entregador, vamos dizer assim, ele tem que levar cargas pra diversas regiões ali do mapa, que é gigantesco, você vai andar o tempo todo, só que o negócio, a cereja do bolo que eles colocaram nesse gameplay, pra poder ficar divertido, é que, você não simplesmente carrega as cargas pra todo lado, sem mais nada adicional assim, não, você tem coisas que o jogo vai te entregando, medida que você vai jogando e tal, que facilitam a sua forma de entregar as coisas, pra poder deixar o Sam carregar mais coisas, pra poder facilitar de você passar por algum penhasco, algum rio, até comentei com o Renato jogando, falei, cara, o Kojima conseguiu me fazer achar divertido entregar coisas pras pessoas. É, o comentário que a gente teve quando a gente começou a jogar foi, o Kojima fez um jogo que resolve o problema que a gente tem em todos os jogos de mundo aberto, que é a gente ser o garoto de entrega. Aí ele falou assim, então, se em todos os outros jogos a gente se sente como garoto de entrega, vou fazer com que esse jogo seja sobre um garoto de entrega. Exatamente. E aí você tem que ficar fazendo as tarefinhas pros outros, e beleza, é isso aí, gente. Além dos recursos que vão facilitando pra você entregar essas cargas aí pros seus destinos e tal, a própria ambientação, ela é um estímulo de gameplay a mais assim, pra gente que tá ali naquela jornada, entendeu? Porque as regiões que eles nos colocam, é muito bonito, cara, o gráfico do jogo tá bonito pra caramba, entendeu? As regiões que eu passei mesmo lá, ao longo dessa história toda, eu me surpreendi muito, entendeu? A gente tem desde montanhas rochosas lá, com estradas que a gente não consegue nem usar veículo, entendeu? Que a gente precisa de fato ir a pé, tem montanhas com neve também, que não dá pra usar veículo, a gente tem que ir a pé, desertos também, cada uma dessas ambientações apresentando ali as suas dificuldades. E é interessante você usar os recursos que o Sam tem, pra poder passar por esses lugares. É divertido, cara. É interessante a forma como eles apresentaram, que nem a gente falou, o fato de que você tá indo de um lado pro outro, e que tem esses esquemas das missões e tal, eles dão uma alongada mais do que o necessário, pelo menos nesse começo do jogo ali, na minha opinião. Sim. Inventam umas desculpinhas ali, pra você basicamente perder um tempo fazendo umas entregas aleatórias. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu fiquei muito puto de ter que entregar uma pizza. Fiquei muito puto. Sério. Eu entreguei essa pizza também. Porra, mano. Não, não faz isso não, gente. Agora, esse esquema da entrega, ele é legal, cara. É interessante você fazer e tal, faz parte do mundo, ele tem justificativa, tem contexto. Isso é legal. E as ferramentas que eles te dão, dão bastante variedade, assim. Mas nesse começo do jogo, até o final do capítulo 3, você usa muito pouco delas. Então você acaba, testa aqui e ali, às vezes se depara com alguma dificuldade específica, que não vai de encontro com o que você gostaria de jogar, né? Fica nessa coisa. Mas depois desse ponto, né, que eu já tava conversando com o Caio, se você não usar os equipamentos, você tá lascado. Você tem que usar. Você tá lascado. Porque as cargas só vão ficando mais pesadas, entendeu? Conforme as missões vão avançando. Então você precisa de recursos adicionais para que o Sam consiga entregar isso tudo. Senão você vai ter que ficar indo e voltando, meu amigo. E não compensa. Tem lugar que é muito longe, cara. Muito longe. Não compensa. Então realmente, você tem que explorar bem esses recursos aí, tudo mais. E sobre as batalhas que a gente tava comentando, combates, a gente tem os combates contra as EPs, que a gente comentou, né, que são aquelas entidades lá, que são do além, vamos dizer assim, né, que começaram a aparecer depois do Death Stranding. E a gente tem os combates também contra os mulas, que é uma facção lá de viciados em cargas. Eles explicam isso aí na história do jogo também, entendeu? Que eles querem de todo jeito pegar a carga que você tá, entendeu? Você passou na região ali e eles te viram com uma carga que seja, cara, o mínimo, eles querem. E eles vão atrás de você por causa disso. Então o combate, a gente tem ali algumas armas pra poder se defender, não letais e letais, entendeu? E um ponto que eu achei interessante, olha esse Kojima maldito, fazendo eu reprimir a minha raiva. Isso é uma coisa que eu não gostei. Porque assim, os mulas, eles são chatos pra caramba quando eles aparecem, entendeu? Principalmente em grande quantidade. Só que o jogo, ele te coloca numa situação de tipo assim, se você matar eles, tem consequências, tá? Aí eu não quis matar mais, cara. Eu acho isso legal. Perante um jogo em que a ideia é você conectar as pessoas, faz sentido você não desconectá-las, né? Bom, Renato, então falando sobre a conexão com os jogadores, que foi o grande tchan, cara. Quando eles apresentaram o Death Stranding, Kojima começou a falar sobre o jogo, ele falou sobre essas conexões aí que a gente teria com outros jogadores ao redor do mundo. E realmente, cara, isso funciona. Isso funciona. Eu pude ver isso em primeira mão no gameplay durante todo o jogo, porque assim, como a gente já comentou, a gente viaja por diversas regiões. Muitas delas são longas, entendeu? Os seus destinos ali que você tem que cumprir. E eu achei muito legal, porque além dos equipamentos que a gente tem pra poder facilitar essa jornada, a gente já viu alguns lá que são básicos, né? Principalmente em trailers, que são as escadas e tudo mais. A gente tem também pontes que podem ser construídas, pavimentadoras, a gente também usa recursos pra isso, a gente coleta recursos pra poder construir certas coisas também. Só que assim, a gente não depende somente do que a gente faz. O que outros jogadores fazem no mundo também, por exemplo, o Renato construiu uma ponte ali no determinado lugar. A hora que eu for passar naquele lugar, vai estar a ponte do Renato ali, construída bonitinho pra poder facilitar a minha jornada. Eu vou lá na ponte e dou um joinha pro Renato, dou uma curtida, entendeu? Você vai lá e você quer descer uma montanha. Aí você coloca uma cordinha e desce a montanha. E essa cordinha fica no mundo. E aí o Caio passa depois e usa a mesma cordinha que eu coloquei lá. Isso é muito legal, cara. É uma ideia genial pra você aproveitar e realmente fazer com que, apesar de você jogar e ver o mundo vazio, você nota que você não está sozinho naquele mundo, porque os outros jogadores interagiram com o mundo e deixaram marcas. Exatamente. E não só recursos, cara, mas cargas também, cargas que eles perdem ou deixam pra trás, você encontra no meio do caminho, em pontos-chave que você tem que estar. Eu encontrei muita carga de outros jogadores. A gente pode compartilhar cargas também na caixa postal que tem dentro do jogo ali. Você coloca, por exemplo, ah, eu tenho uma carga que eu não preciso mais. Coloca no seu armário compartilhado ali pra outro jogador pegar. Veículos também que a gente faz, a gente utiliza também. Você pode colocar na sua garagem lá compartilhada pra outros jogadores utilizarem também. Eu mesmo utilizei muitos veículos de outros jogadores, inclusive desculpa outros jogadores aí, porque eu roubei muito veículo de vocês. Mas, cara, isso é muito, mas muito legal. Eu achei um conceito assim, realmente a gente está conectado dentro do jogo ali com outras pessoas, entendeu? Passou isso pra mim. Então, me deu mais vontade ainda de explorar mais o mundo pra poder ver mais disso, entendeu? Tipo, pô, o que será que aquele lugar ali me reserva em termos de coisas que outros players podem ter criado ali pra poder facilitar a minha jornada? Isso é legal. Fora que, assim, a quantidade de recursos na região e tal é difícil de você conseguir. Então, você meio que vai precisar da ajuda dos outros. Então, sempre que você tiver recursos sobrando e você puder interagir com alguma dessas estruturas, por exemplo, tem máquinas que constroem coisas. E essas coisas, elas demoram. Demoram pra você coletar a quantidade de recursos necessário pra construir. Então, se você tem recursos sobrando e você não vai usar, digamos assim, doa, né? Deposita ali na máquina e a máquina vai fazer o trabalho dela daqui a pouco. Na sua construção de mundo ou na do seu colega que tá jogando também. É legal. Muito legal isso. Isso é muito bacana, cara. Eu gostei muito desse conceito que o Kojima aplicou ali. É um mundo onde todos os jogadores se ajudam, cara. Isso é muito legal. E pra gente poder fechar, Renato, só falar rapidamente aqui da trilha sonora que eu tenho que dizer que eu achei espetacular a música do bebê, que tem a música tema do bebê. Nossa, velho. Eu tô com ela no meu celular já, abaixada. Ok. É muito boa. Principalmente quando ela toca no final do game, que eu não vou comentar aqui, obviamente. Com os acontecimentos que vão rolando ali no final do game que são bem legais e são bem reveladores. E com essa música de fundo, eu falei Caraca, Kojima, eu não quero chorar do seu jogo, não, cara. Eu achei legal a forma como ele introduz a música. Porque o mundo não tem música. Ele é silencioso. Mas na hora que você entra num momento em que o jogo não vai te colocar um obstáculo, em que é só realmente você andando na estrada lá e tal, e não vai ter muito o que acontecer, ele toca a música. Então essa música, na minha experiência de jogo até o momento, ela é calmante. São músicas boas, elas são músicas mais calmas. Elas têm letras que têm alguma relação com a ideia do que tá acontecendo no jogo. E elas me davam uma relaxada. São detalhes mínimos que eles pensaram, entendeu? Pra gente que tá jogando, tipo, pô, o cara vai ficar muito tempo no mundo. Vamos colocar alguma coisinha aqui pra ele poder se entreter enquanto ele tá navegando por isso ali. Ficou muito legal, cara. No frigir dos ovos, vamos dizer assim, eu gostei bastante desse jogo do Kojima. Não esperava, entendeu? Porque eu não sou um grande fã do Kojima, sim. Tem muitas obras dele que eu não joguei, que eu gostaria de jogar, entendeu? Tem até que tirar o atraso. Tirando alguns probleminhas que o jogo tem, que a gente já comentou, ritmo no início também, que eu acho que o ritmo é um pouco lento no início. A história começa a embalar um pouco perto da metade pra frente ali. Alguns bugs também de cenário, navegação, principalmente com veículos lá. Pedra invisível tem hora. O Sam se levantar em pedras invisíveis também, em alguns momentos. De vez em quando ele tropeça lá de umas maneiras que, tipo, não faz o menor sentido. Então foram coisas que irritaram. Mas não fere esse material que o Kojima criou, a Kojima Productions criou, no caso, né? Eu gostei bastante. É uma experiência que eu acho que vocês têm que vivenciar sem spoilers, cara. Fujam de spoilers a qualquer custo, porque tem muita coisa ali, principalmente no final, que eu fiquei, tipo, meu Deus! Assim, tem várias pequenas coisas que me irritam nesse jogo. No final não estraga a experiência do que ele tá tentando mostrar ali, mas daria pra fazer diferente. Principalmente que é uma temática recorrente de jogos, que é Quality of Life. O quanto o jogo te obriga a repetir ou ele repete situações sem que seja necessário, sabe? Ele tá gastando algum tempo seu, que seja 10 segundos, que seja 2 segundos, mas ele tá gastando um tempo ali com alguma coisa que não precisava. Dar uma automatizada em algumas coisas resolveria muito do que eu pego no pé, assim, desse jogo. E algumas interações, assim, o Norman Reedus, né, o personagem, o Sam, não é mudo, mas na conversa lá, às vezes, ele deveria dar um... Ah, então, não vai rolar, né? Deve ser um diálogo um pouco mais dinâmico, não um cara simplesmente falando um monte de coisa em cima da tua cabeça. Então, tem algumas coisinhas ali que vão me irritando um pouquinho aqui ou ali, inclusive na jogabilidade, tem algumas mecânicas que eu acho que não são tão fluídas e tal, mas eu acho que isso não interfere na forma que é a sua experiência da história. Qual que é a proposta dele? É a história? Beleza. Então, vou focar na história. Se o resto for minimamente competente, e aqui é mais do que minimamente competente, é bem competente o jogo, ele não vai atrapalhar a história, não vai atrapalhar o objetivo final do jogo. Pra mim, é um grande feito, assim. Exatamente, cara. Então, assim, a história é bacana e o gameplay, ele diverte apesar de alguns probleminhas, entendeu? Então, meus amigos, agora a gente passa a palavra pra você que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que você espera de Death Stranding. Você está animado agora com base em tudo que a gente falou? Isso mudou a sua concepção do jogo agora? Vocês vão ficar mais interessados agora em comprá-lo? A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Falou!